Olá, tudo bem? Sou o Gilberto Martins aqui do canal Resistência Contemporânea. Já quero pedir o teu apoio. Inscreva-se no canal, querido e querida. Compartilhe nossos vídeos, ajude o nosso trabalho. Vamos lá! E dê um gostei. Nós estamos passando aqui nesse vídeo logo pela manhã para alertar vocês, para lembrar vocês. Hoje, 13 de agosto, é dia de um novo tsunami nas ruas de dezenas de cidades do país como um todo, de norte a sul, de leste a oeste. Nós colocamos aqui na descrição desse vídeo um link para você clicar lá, te leva lá para o site da Uni e lá no site da Uni você tem um mapa, um mapa virtual que mostra as cidades do país que se prepararam ao longo dessas últimas semanas, estudantes, pais, mães, professores, intelectuais, trabalhadores se prepararam durante várias semanas para fazer de hoje um evento genial, maravilhoso, grande para mostrar ao governo federal que os estudantes desse país os trabalhadores desse país, as trabalhadoras desse país são muito fortes e não vão permitir mais cortes na educação. A educação pública tem que ter garantido o que está na Constituição e há um desrespeito do governo federal, do MEC, em relação a essa questão e os estudantes não vão aceitar por isso eles lutaram muito. Se você lembrar, em maio foram dois tsunamis, dia 15 e dia 30. E agora, hoje, dia 13 de agosto, o país vai para as ruas e você deve ajudar porque senão o fascismo toma de conta de tudo. É a terceira vez que estudantes profissionais da educação e movimentos sociais saem às ruas contra cortes nas universidades e institutos federais. Estudantes secundaristas do ensino universitário e da pós-graduação estão nas ruas hoje. O objetivo é retomar, com o apoio de movimentos sociais, as manifestações de maio que ficaram conhecidas como Tsunami. Para encerrar essa chamada para você, trabalhador e trabalhadora, desde o início do ano, universidades e institutos federais perderam 5,84 bilhões em verbas, o que pode inviabilizar o funcionamento das universidades a partir de setembro, outubro. Isso é muito sério. E agora, esses dias agora, a CAPES cortou, cancelou 2.700 bolsas. Então, os cortes atingem também o ensino básico, o ensino técnico, o ensino superior, a pós-graduação e a pesquisa. Há um surcateamento da educação pública do Brasil. O Futurice, que nós colocamos um vídeo, agora há pouco, para vocês olharem, para vocês assistirem, da professora Sinara, da Universidade Federal do Ceará, Esmiúsa, explica que o Futurice, talvez seja, como já falamos aqui no Resistência, o embrião da privatização do ensino superior no Brasil. Abra o olho, cara. Vá para as ruas. Lute pela educação pública. Muito obrigado e um grande abraço.